Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas extraídas do Telegram, que o Marcos Corrêa é o líder supremo de lá, Marcão. Exatamente, tudo sob meu comando lá, bastante informação todos os dias. Quantos mil seguidores? Quase 12 mil e dependendo de quantos é esse vídeo, provavelmente já superou 12 mil. Isso aí, então vamos à primeira dúvida, Marcão. O PVP pode ser um gatilho para a venda de um fundo imobiliário? Poder, pode, eu não sei se você vai querer fazer isso, porque se você está operando PVP de venda, você vai operar PVP de compra e aí PVP vai ser um indicador de compra e venda. Será que é uma estratégia interessante ou você corre um risco de desfigurar sua carteira rapidamente? Então pode, pode, deve? Na minha opinião não, é a sua. Eu acho que é só, ele é um gatilho apenas se você determinou quando você comprou o fundo e se ele atingisse determinado PVP, aí você venderia. Aí sim, seria um gatilho. O objetivo foi esse. Exato, porque assim, pô, imagina que você tem lá os seus fundos e um deles é um fundo sensacional, maravilhoso, é o melhor fundo que você tem na sua carteira, porque ele valorizou, agora você vai se desfazer dele, só porque o PVP está um pouco mais. Por isso, Marcos Corrêa, foi até bom essa pergunta, por isso que a gente aqui na Suno, às vezes, as pessoas nos questionam sobre alguns fundos. Por que você não recomenda o fundo A, B, C ou D, né? E a gente sempre fala isso, fala assim, olha, esse tipo de fundo aqui, eu recomendaria porque ele está com algum desconto. Mas o simples fato de recomendar por uma base do tamanho da nossa, esse desconto some na abertura de mercado, ou seja, eu tenho que recomendar a compra dele hoje e amanhã recomendar a venda. Não é o nosso perfil, não é o nosso jeito de criar essa interlocução com vocês, não é o nosso jeito de criar uma estratégia. Então, por isso que, às vezes, nós somos muito criteriosos com liquidez de fundos e com esses reais descontos, né? Então, a gente prefere comprar um fundo nem que nós temos segurança da liquidez e que está com algum desconto ou com alguma oportunidade de ganho de capital, mas que esse não seja o principal. Longe disso, talvez aqui na nossa base vai ser o quinto ou sexto critério, justamente porque nós acreditamos que a estratégia estaria muito definida, né? A estratégia, assim, muito compra aqui e vende ali. Por uma base como é a nossa, isso aconteceria talvez da manhã para a tarde. O que não é legal, acho que a gente passaria uma mensagem meio equivocada para a nossa base. Mas é legítima, tá? Respeito quem faça, quem tem essa segurança, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter uma filosofia de investimento, precisamos ter uma tese de investimentos e deixamos isso muito claro para vocês nos relatórios. Segunda pergunta, e teve várias dessas, então eu peguei essas várias e simplifiquei em uma só. Como que eu calculo o yield da minha carteira? Vai lá. Eu acho que assim, o jeito mais fácil de você imaginar é você pega o que você recebe por mês e você divide pela quantidade de dinheiro que você aportou até aquele ponto. É como se você estivesse calculando o dividend yield de um fundo ali. Posso dar uma dica? Claro. Faça isso no último dia do mês. Pega quanto que você recebeu dentro daquele mês. Então, olha lá, chegou dia 30 do mês e tal. Então, você pega quanto que você recebeu dentro daquele mês e divide pelo seu valor daquele momento. Então, você vai ter um yield da sua carteira. E numa outra coluna, você coloca o chamado yield on cost. Ou seja, qual é aquele rendimento com base nos preços médios que você pagou? Você vai ter dois yields ali para se guiar. O yield mais importante é o yield on cost? De certa forma, sim. Para quem está fazendo um plano previdenciário, vale o que você pagou na compra, na entrada. E para quem é um pouco mais, assim, eu diria, Marcos, me ajudo na palavra, mais agressivo, mais dinâmico no manejo da carteira, o yield da carteira vai ser o mais importante, certo? Certo. Acho que são parâmetros diferentes para medir coisas diferentes e ambos vão ajudar na sua análise de qualquer forma. E terceira pergunta, e essa pergunta aqui não é a pergunta em si, do porquê que eu escolhi ela, mas ela tem uma parte importante. Ela tem uma mensagem subliminada. Exato. Perguntaram se saiu o rateio do HGLG. Eu não sei quando vai sair esse vídeo, provavelmente o rateio, os resultados, tudo já foram faz tempo, mas eu peguei para passar uma mensagem. Primeiro que não teve rateio. O HGLG não teve a captação total dessa emissão. E por que eu escolhi essa pergunta? Porque eu sei, pessoas falaram em grupos, me mandaram mensagem, que elas operaram o rateio. O que é operar o rateio? É quando você acha que vai ter um rateio e na oferta você pede muito mais do que você queria para quando tiver o rateio, que é essa divisão, você receber menos e você receber aí sim o que você queria mais ou menos. Então é você estimar uma divisão que vai ter e receber no fim das contas o que você queria inicialmente. Você pede mil cotas, fala assim, mas eu só quero 30% disso. Você fica na expectativa que vai ser um rateio de 30%. Exato. Porque você estava preparado para 300 cotas. Exatamente. Aí, meu caro Marcos Corrêa, você não tem o dinheiro para isso. O que você tem que fazer? Você tem que arranjar o dinheiro. Você vai ter que pagar. Você não paga multa. Paga multa, paga juros. Esse daí é o tipo de pedido que você é obrigado a pagar. Posso fazer agora uma pergunta para você capciosa. Não sabemos exatamente a data desse vídeo, mas eu posso assumir que a HGLG é um fundo importante, uma base de cotistas grande, um fundo líquido, etc. Eu posso assumir que alguma parte da queda foram de pessoas tendo que vender outras posições em fundos imobiliários para cobrir o não rateio? É uma possibilidade. Fica essa dúvida. Se vocês acharem, comentem aqui no vídeo. De repente, você fez isso. Assuma aí que você fez isso, porque vai nos dar um bom gatinho. Eu suspeito que isso possa ter ocorrido. Eu suspeito que isso possa ter ocorrido. E eu já vi isso acontecer também em outros momentos, em outras circunstâncias, num mercado menor. Mas eu já vi isso acontecer. O mercado fica sangrando, às vezes, quase uma semana, porque as pessoas precisam de dinheiro, porque ela está pagando multa na corretora. E ela tem o dinheiro, só que ela tem em outros fundos. O que acontece com a posição dela de HGLG? Vai lá para 80%, porque ela tem que vender. Então, assim, fica essa sugestão para vocês comentarem aqui abaixo. E a mensagem aqui, só para concretizar aqui, finalizar essa pergunta, é a seguinte. Operar rateio é válido. Você pode fazer se quiser. O risco é seu. Porém, entenda muito bem o risco, porque aconteceu aqui no HGLG. Eu sei que teve pessoas que fizeram isso e vão ter que obrigatoriamente pagar por esse pedido. Na verdade, já tiveram. Quando esse vídeo tiveram, já tiveram. Então, espero que já tiveram. Já conseguiram pagar. Porque senão... Estão pagando. Estão pagando até hoje. Mas vamos lá, próxima. O que seria a RMG e quem paga essa RMG? Essa é cruel, hein? Essa é cruel. Bom, RMG é renda mínima garantida. Então, basicamente, é um acordo que foi feito... Hoje, a gente vê mais com imóveis em desenvolvimento. Então, é um acordo feito entre o fundo e o vendedor do imóvel, onde há uma renda paga ali pelo vendedor para o fundo durante um tempo fixo e limitado. Vai acabar em algum momento. E acho que a parte... Cruel. A parte cruel é quem que paga isso. Tecnicamente, na prática, quem está pagando ali é o vendedor. Mas ter essa RMG não sai de graça. Não é a boa vontade do vendedor falando não, eu te dou aqui uma renda, pode ficar tranquilo. Óbvio que não. O imóvel sai mais caro. O valor de compra do imóvel sai mais caro. Então, no fim do dia, quem paga é o cotista. Então, se eu vender um imóvel por 100 milhões, mas eu vou querer colocar a renda garantida, obviamente, esse imóvel vai sair a 108 milhões, 110 milhões. E esse excedente vai ser usado para pagar uma eventual renda complementar ou alguma coisa assim. Agora, vamos ser justos. O mercado melhorou muito com relação a isso. Antigamente, renda mínima garantida, ela vinha no imóvel não pronto, ou seja, em desenvolvimento, com supostas pré-locações e num momento extremamente delicado do mercado, principalmente corporativo. Então, nós tivemos muitos problemas com renda mínima garantida. Hoje, o contexto é um pouco diferente. Há alguns mecanismos de proteção do tipo, se eu não usar a renda mínima garantida, ela pode ser revertida. Há outros mecanismos bem interessantes que é assim. A renda mínima garantida foi calculada num valor de R$100,00 o metro quadrado. Mas naquela região, existe uma grande chance dele alocar por R$120,00, R$130,00. Então, é uma renda garantida com cara de seguro mesmo, porque ele vai ter aquele prazo de um ano, dois anos para conseguir fazer uma alocação 20%, 30% maior. Então, essa renda garantida funcionou como um colchão para que você possa ter espaço para fazer melhores locações. Então, como tudo na vida, como todo o mercado, ele se autorregula, ele vai criando estratégias um pouco mais sofisticadas. Tem alguma pitada de criatividade? É claro que tem. Mas eu diria para vocês, sem medo de errar, de que hoje a renda mínima garantida está mais bem condicionada do que foi ali em 2011, 12 e 13. Acho que a parte importante aqui é não colocar aqui toda RMG é ruim, que é um problema. Existem RMGs e RMGs. No passado, a gente teve algumas que não foram tão bem. Hoje, a gente já tem algo mais estruturado, mais elaborado. Tem dado certo. Mas, cada caso é um caso que você precisa analisar. Aliás, Marcos, eu fui sendo muito franco com você. Eu acho que a renda mínima garantida, ela teria que ter até uma certa adaptação. Eu acho que ela é mais uma renda complementar. Muitas das rendas mínimas hoje, elas não são como era no passado, que não tinha nada. O prédio nem estava pronto. Então, hoje elas têm mais ou menos um complemento. Então, você tem já uma parte que está alocada e para garantir um determinado cap rate mínimo, eu complemento essa renda, ou enquanto tiver uma determinada vacância, eu complemento. Poxa, Barone, mas tem aí fundos de galpão, fundos de lajes também, que estão comprando um ativo em desenvolvimento, mas que tem um mecanismo de renda garantida. Sim, porém, isso às vezes é 10, 15% do patrimônio total, diferentemente do passado, que era 100%, às vezes, num fundo monoativo, que quando terminava a renda garantida, tinha que ainda pedir mais dinheiro para o cotista para fazer as reformas internas para conseguir fazer uma alocação. Então, são dois momentos completamente diferentes. Não podemos comparar, como eu sempre falo nos nossos relatórios, toda comparação tem que ter um contexto. Porque se você fizer uma comparação muito pura e simples, certamente você vai errar na conclusão. Então, você tem que contextualizar, e partindo do contexto, você, então, define quais foram as melhores, quais foram as piores. E aí, para a gente fechar as nossas perguntas, uma perguntinha de tributação. Se no mês 1 eu tive R$5 de lucro, no mês 2 tive R$10 de prejuízo, e no mês 3 tive R$5 de lucro. Preciso pagar DARF? O jeito mais fácil da gente enxergar isso é sempre colocar em ordem cronológica. Então, se a gente olha, mês 1 teve lucro, então você tem que pagar DARF. No mês seguinte paga. Você é obrigado a pagar DARF. Acabou. Você fechou já aquelas operações, nada mais influencia aquilo. Então, mês 1, o lucro ali foi muito pequeno, mas você teve lucro no mês 1. É mais didático aqui. Exato. A gente pode colocar números maiores aqui para ficar mais fácil. Mas se teve lá o seu lucro, então paga o DARF e acabou. No próximo mês, você começa do zero a sua contagem de novo. Então, se no mês 2 você teve prejuízo, não tem DARF, porque é prejuízo, mas você carrega esse valor para um próximo mês. Então, se você teve aqui no nosso exemplo R$10 no mês 2 de prejuízo, e no mês 3, R$5 de lucro, então, primeiro, antes de calcular o seu DARF, você abate o prejuízo. Então, você abate esses R$10 do 5, vai ficar R$5 negativo ainda, como você ainda está no prejuízo, ainda não tem DARF. Então, aqui não tem na pergunta, mas vamos imaginar um suposto quarto mês. Você tem R$5, você tinha R$10 carregando de prejuízo, agora você está com R$5 carregando de prejuízo no terceiro mês. Entrou no quarto mês, você teve outro R$5 de lucro. Também não precisa pagar, porque aí você zera. Aí você só vai ter a sua vida de novo a partir do quinto mês, começando essa conta do zero. Certo? Perfeito. Eu sempre falo que é o caminho mais fácil de você entender. Cronologia. Exatamente. E daí fica mais fácil de você avaliar o que está acontecendo. Duas dicas, cronologia e sempre lembre que lucro primeiro paga. É verdade. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam, compartilhem com os amigos e acessem todo esse conteúdo exclusivo que a Sulu preparou aqui para vocês. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.